A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim ficou pronto. O que é? Um pouco, um pouco de álcool Ah, mas também não é? Abre a... Ah, aqui é! Abre a... O que é isso? Ah, obrigado! O que é isso? Agora ele deixa eu e aí, então, é isso aí? Então, ela é toda bico que você quer ver, sabe? Boa sobre isso aí, então... Deta-nitz-san, quero comer. Deta-nitz-san, quero comer. Er, eu não penso, é isso aí. E aí, a gente usa orozinho que você quer, então... E aí, eu não sei, então... E aí, depois de que você esqueça? E aí, eu estou de cobertura, então... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Mãe, não é? Mãe, não é? Não é? Ah! Bêcon, não é? Ah! Um... Gente que você ouviu, a fala com o quão Isso parece um negócio É isso aí Uma coisa que eu vou experimentar É uma coisaYPICY O que é isso? Estou para comer? Estou para comer? Estou para comer? Estou bem. Apenas é muito bom para comer? Estou bem. Vamos ver se émoso de calor ou não. Vamos ver se é mais um pouco. Só que não semeria. Ah, eu estou comentei mesmo. A ver se eu fornecer um fio, se eu fornecer um fio, fica bem. Não, não é? Não, não é? Eu gosto de comer mais um fio. Fãm-se, tám-se, tám-se. E o que o que o que o que o que é, é? Me dame, eu gosto de comer. Me dame, eu gosto de comer. Hum. Não é um problema? Não, não é um problema. Hum! O que terminava, o que morreria? Esperava. Nacional de te levar, a qual não é pequeno. Olhe. Vamos lá. 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 E aí você põe aí. Você dá o prédio lá, para aí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1...